Maria me tem colocado no coração, me tem pedido para partilhar com os irmãos. Então, a primeira é uma grande, grande, grande boa notícia, mas verdadeiramente enorme. Não sei se aqui no Brasil diz daquela, é uma notícia daquelas que você fica de queixo caído. Como é, é mais do que você pensa, está pronto? É melhor sentar, é melhor sentar. Jesus está voltando. Não tem melhor notícia que essa. Por quê? Porque o mundo está a um desmantelo. E Deus, chegou a hora em que Deus já disse, agora chega. Não permito mais. Antes, muitos de vocês vão ter a graça de ver com estes olhos, Jesus glorioso vir sobre as nuvens. E São Paulo diz na segunda carta aos tessalonicenses, que ele virá para aniquilar o anticristo, com o sopro da sua boca. Então, Jesus vem para destruir o mal. Deus nos ama tanto, que tolera o mal, mas tolera apenas até um certo ponto. Tem um ponto em que é demais. E, como eu digo, está próximo. O que significa próximo, Padre? Significa que muitos de nós, vamos ver. Mas, a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora. Verdade? Eu não sei o dia e a hora. Mas, também é verdade que Jesus fala dos sinais que precedem a sua vinda. E diz, aprendei a parábola da figueira. Quando vocês veem que já estão chegando os frutos, significa que o verão está próximo. Ou seja, Jesus nos convida a estar atentos aos sinais dos tempos. E, Padre, quais são esses sinais que nos mostram que a vinda de Jesus está próxima? Que está às portas. São vários. No evangelho de São Mateus, no evangelho de São Lucas, temos os famosos discursos escatológicos, em que Jesus fala de quando virdes, quando, né? Fala desses tempos. Mas, não é só aí. Também, Paulo, eu já citei. Na carta aos tessalonicenses. O Apocalipse. E, alguns profetas do Antigo Testamento. Isaías, Joel, é muito importante. Daniel. Então, tem muito texto bíblico que fala do tema do dia de Javé. O dia em que Deus intervém na história para destruir o mal. Tem vários sinais que Jesus fala, que são mais sociais. Quando ouvir-lhes falar de guerras, de doenças, de terremotos. E tem muita gente que diz, Padre, mas sempre houve guerra? É verdade. Mas sempre houve doenças, pandemias? É verdade. Terremotos, também é verdade. Mas, há alguns sinais que são bastante, digamos que pouco frequentes, que não acontecem. E, eu diria, um, eu penso que esse é o mais forte, que nos mostra a proximidade da vinda de Jesus. É, também está nas cartas de São Paulo, tessalonicenses, é a chamada grande apostasia. É uma palavra, assim, meio estranha, que a gente não usa normalmente. O que significa apostasia? Significa o abandono da fé, na sua globalidade. A heresia é quando uma pessoa acredita em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos sacramentos, em tantas coisas, mas nega uma verdade de fé. Eu creio, mas tem uma coisa que eu não creio. Então, quando acontece isso, isso se chama heresia. Você nega apenas uma verdade de fé. Quando você rejeita tudo o que Deus revelou, tudo o que a igreja ensina, quando você pega, digamos assim, em toda a revelação de Deus, e diz, eu não quero mais. Eu vou colocar isso tudo no lixo. E isso se chama a apostasia. É a rejeição das verdades que Deus nos revelou. No seu conjunto. Não é a negação apenas de uma verdade. É o conjunto da verdade. Eu não quero nada. Não quero saber mais disso. Padre, mas isso está acontecendo? Sim. Infelizmente. Como você sabe, né? Basta ligar a televisão um pouquinho. E todos sabemos que o mundo cada vez está mais longe de Deus. O homem virou as costas, digamos, a Deus. Vive na prática como se Deus não existisse. E isso é um fenômeno que quem gosta de estudar a história, nunca aconteceu na história da humanidade como está acontecendo hoje. Teve momentos na história da humanidade em que houve problemas, sim. Teve momentos em que muita gente se deixou levar pelo pecado e não quis saber de Deus, sim. Mas nunca como hoje. Dilúvio. Dilúvio. No dilúvio, talvez seja parecido com o que estamos... A escritura diz que Deus olhou e viu que os desígnios dos corações dos homens eram maus. E a escritura até diz com o modo humano de falar que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E depois a história de Noé, que Deus... Havia alguns justos, poucos, que Deus salvou. Depois temos a história de Sodoma e Gomorra. Depois temos a questão da libertação do Egito e a experiência do deserto. Quarenta anos por causa da dureza de coração. Depois a destruição da Assíria. Depois os setenta anos de exílio na Babilônia. Ou seja, muitas vezes, até o povo santo que Deus escolheu, se afastou de Deus. A Bíblia usa a expressão de endureceu o coração. Pois hoje, eu creio, é a minha opinião, que nunca como antes na história da humanidade, tivemos este fenômeno num grau tão grande. Vou dar alguns exemplos práticos. Por exemplo, nunca tivemos tantos abortos como acontece hoje no planeta Terra. E o mais triste é que, também outra coisa que nunca aconteceu na história da humanidade é, na cabeça de muitas pessoas, os filhos não são uma benção, mas são uma maldição. Ou seja, os casais não querem ter filhos. Isso é uma coisa estranha. Isso é uma coisa anormal. Isso é uma coisa que não acontece. Ou que não acontecia. Hoje vivemos num mundo em que está tudo louco. E vocês sabem, né? Então, tem aborto, tem divórcio como nunca teve. Tem todas as consequências de virar as costas a Deus. O pecado é simplesmente consequência de não querer caminhar com Deus. E mesmo dentro daqueles que se dizem cristãos, cristãos, e no nosso caso, cristãos católicos, nós temos tantos fenômenos muito estranhos. Vou dar um exemplo também. Em Portugal, 80% dos portugueses são batizados católicos. Somos 10 milhões de habitantes, 8 milhões se dizem católicos. E são batizados na igreja. E vêm fazer o casamento na igreja. Mas desses 8 milhões, desses 80%, só vai à missa ao domingo. Talvez uns 7%. Em Lisboa, capital, só 4% de todos os católicos que moram em Lisboa, vai à missa. Que estranho. E desses 4% que vão à missa, só uma pequeníssima parte se confessa. Então, se nós formos a ver desses 8 milhões que se dizem católicos, quase ninguém vai à missa, e dos que vão à missa, quase ninguém se confessa. Apostasia. Apostasia. Perderam a fé. Já não creem. Tem tradições religiosas. Mas, é como um cadáver. É um corpo sem vida. Não tem alma. Perdeu a vida. Tem tradições. Quer ir na procissão. Vai na festa do padroeiro. Vem na sexta-feira santa. Mas, já não tem uma relação de amizade com Jesus. Falta a alma. Falta a fé. Falta a fé viva. E, por isso, tantos desses católicos, a gente vai no centro espírita e encontra eles lá. Pô, não vai à missa, mas, se tem problemas, vai lá na curandeira, deitar os búzios para ver o que é que se passa. E é católico. Se diz católico. Na raiz de tudo isso, está a perda da fé. Então, esse, na minha opinião, é o sinal mais forte. E, este problema, e este problema, e aqui vem a parte mais assustadora, esse problema atacou também os pastores da igreja. Tem padres que não crêem em coisas essenciais. Essenciais. Na Austrália, um país, não é? Todo mundo sabe onde é a Austrália. Fizeram um estudo, há alguns anos atrás, aos sacerdotes católicos. 70% dos padres católicos da Austrália, não acreditam mais, que Jesus está verdadeiramente presente, corpo, sangue, alma e divindade, na Santíssima Eucaristia. Não são os fiéis, são os padres. Não acredita mais. Apostasia. E tem também problemas com bispos, e até cardiais, que fazem declarações públicas, a dizer que, o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, não tem problema, se eles se amam, temos que mudar o catecismo, o catecismo está muito antiquado, a igreja tem que se atualizar, não é o povo falando, não são os ateus falando, são cardiais da igreja católica. Apostasia. perderam a fé. Padre, e agora? E agora? E agora, Deus conta com o seu sim, e com o meu sim, para reconstruir, para renovar a Santa Igreja. São Francisco de Assis, no tempo dele, o alto clero, e também muitos bispos, no tempo de São Francisco, tinham uma vida muito escandalosa, pregavam com a boca, o evangelho, mas viviam do modo contrário. E uma vez, São Francisco de Assis, estava rezando, e ouviu a voz de Jesus, estava rezando numa capela, que estava, ruindo, o telhado caiu, as pedras estavam caindo, tinha os muros, mas estava, meia destruída. E ele estava rezando, e ouviu a voz de Jesus. E o que Jesus disse a Francisco? Uma frase famosa, muitos de vocês conhecem, Francisco, vai, e reconstrói a minha igreja, que como tu vês, está caindo em ruínas. Vai, e reconstrói. Então, hoje, Jesus diz isso, a você e a mim. Irmão, irmã, não se escandalize, com os pecados, dos outros cristãos, nem dos padres, e nem dos bispos. Você, não deve tirar os olhos de Jesus. Você não deve largar a palavra de Jesus. Você deve permanecer, firme na fé. firme na fé. E, com esse seu sim, a Deus, você estará, reconstruindo, a igreja de Jesus. Pelo seu testemunho, pela sua firmeza, não é preciso, discutir com o padre. Não é preciso, mandar cartas ao bispo, mas é preciso, um povo, firme na fé, e que seja, generoso, na oração, e na penitência. Em Fátima, Nossa Senhora, pediu a três, pequenas crianças, para rezarem, e fazerem penitência, pela conversão, pecadores. A solução, da apostasia, no mundo, passa, pela oração, e pela, penitência. Quem são os pecadores? São aqueles, que, não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. como é que a gente, traz eles de volta, padre? Pela oração, e pela penitência. Essas são as grandes armas, que o céu, nos convida, a usar. Mas podemos fazer, um encontro de oração, na igreja? Claro. E podemos convidar, o Guto, para animar? Claro. Quanto mais, rezarmos, e mais penitência, fizermos, mais eventos, destes, vão acontecer. Porque, a obra, da renovação, da humanidade, a obra, da renovação, da igreja, é uma obra, sobretudo, que vem de, Deus. E para que Deus, entre nesse mundo, você e eu, temos que dobrar, o joelho. Essa é a estrada. Então, eu creio, eu gosto muito, vocês, alguns já sabem também, de Nossa Senhora, São Miguel, e também, outra das coisas, que me ajuda, a perceber, que esses tempos, são diferentes, de outros tempos, da história, são as aparições, de Nossa Senhora. Nossa Senhora, tem aparecido, em todo canto, todo canto, sempre, com a mesma mensagem, conversão, conversão, oração, oração, as mães, às vezes, são muito, repetitivas, não é? e os filhos, não percebem, é que o amor, não desiste, o amor, não larga, não é? e por isso, Nossa Senhora, aparece aqui, ali, 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 e sempre, com essa mensagem, de urgente, convite, urgente, a conversão, a mudança de vida, a oração, a reparação, a penitência, a permanecer, firme, na fé, então, os tempos, são maus, mas a boa notícia, é, Deus não nos deixa sozinhos, manda a sua mãe, manda muitas ajudas, manda São Miguel, lá, no profeta Daniel, capítulo 12, o profeta Daniel, profetiza sobre, estes tempos, que estamos vivendo, e diz que, será um tempo, de grande angústia, e ele diz, como nunca houve, mas Deus, suscitará, Miguel, para defender, o seu povo, para defender, aqueles, que querem, permanecer, firmes na fé, que não querem, virar as costas, a Jesus, mesmo que, o desmantelo, a sua volta, seja grande, é importante, eu gosto, muito, de, lembrar isso, que você, tem que também, fazer algum, estudo, tem que estudar, tem que se formar, na fé, eu vejo, que tem pessoas, que, crescem, digamos, fisiologicamente, tem mais anos, tem estudos, da, da escola, cada vez, sabem mais, mas, que as vezes, na fé, não progridem, tem a catequese, da primeira comunhão, e, e não, então, duas coisas, que eu peço, aos meus irmãos, com frequência, temos que estudar, a palavra de Deus, conhecer as, sagradas escrituras, a Bíblia, não é só para abrir, uma vez, por semana, e para ler, uma frase, por semana, não, você também, não almoça, uma vez, por semana, não é? Então, temos que pegar, na palavra, estudar as escrituras, é verdade, que nós usamos, as escrituras, para rezar, para ouvir, a voz de Deus, mas, também, é necessário, conhecer, porque, as vezes, nós lemos, sempre, as mesmas passagens, e não lemos, digamos, com mais cuidado, tentando, conhecer, Deus, 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 quis, as sagradas escrituras, para falar com você, e você, as vezes, só lê um pouquinho, já chega, né? Segunda coisa, catecismo, da igreja, católica, é muito prático, o catecismo, no fundo, resume, de uma maneira, muito, digamos, organizada, por temas, o que está, na bíblia, e, que a igreja, transmite, fielmente, há dois mil anos, e, tem coisas, que não está, na bíblia, com, com, são coisas, novas, se você, for procurar, na bíblia, o que diz, a bíblia, sobre a, eutanásia, você, não encontra, a eutanásia, na bíblia, ou sobre, a reencarnação, você, não encontra, a reencarnação, na bíblia, então, mas, se for, você for, no catecismo, você encontra, fala lá, sobre a eutanásia, e diz, que é mal, que é, contra, o quinto, mandamento, não, matarás, e, sobre a, reencarnação, catecismo, fala, e diz, que a, reencarnação, é, um engano, que é uma mentira, a gente, só morre, uma, vez, e por isso, essa vida, é tão importante, por isso, as nossas escolhas, são tão, decisivas, e por isso, na Ave Maria, nós rezamos, agora, e na hora, da nossa, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, agora, e na hora, da nossa, porque, só tem uma vida, só tem uma vida, e depois da morte, acabou, céu, purgatório, ou inferno, não tem outra solução, então, é importante estudar o catecismo, é importante estudar as sagradas escrituras, para que? para alimentar a fé, para conhecer a fé, para resistir, aos erros, que estão a nossa volta, e que as vezes, vem, como eu dizia, infelizmente, até, dos próprios, pastores, tristes, tem bispo, tem bispo, que diz, que o demônio, não existe, triste, tem bispo, que diz, que o inferno, não existe, tem bispo, que diz, que Nossa Senhora, não é virgem, são heresias, mas para você, não se deixar confundir, tem que conhecer as escrituras, e o catecismo, e rezar pelos bispos, não vale a pena, discutir com os bispos, então, estudo, sem estudo, vai ser difícil, perseverar na fé, o estudo, chega padre, não, mas é necessário, sem estudo, você se vai confundir, com facilidade, segunda coisa, nós temos que, rezar, 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 já falei um pouco, na homilia, não, não dá para viver, sem respirar, não dá para viver, sem rezar, rezar, todos os dias, Nossa Senhora, pede, sobretudo, o terço, ou, em algumas aparições, o rosário, em Fátima, Nossa Senhora, apareceu, seis vezes, e seis vezes, pediu, as três crianças, de rezarem, o terço, todos os, dias, não é, quase todos, todos, e eram, crianças, não tem desculpa, crianças, seis anos, seis anos, tem que rezar, Nossa Senhora pediu, para rezar o terço, todos os dias, e a Jacinta, rezava, mais que um, e o Francisco, rezava, mais que um, então, estudo, oração, confissão, frequente, Nossa Senhora, também fala, em Fátima, Nossa Senhora, fala, da devoção, dos cinco, primeiros, sábados, e um dos pontos, é, a confissão, então, Maria, está prometendo, que, a promessa, é muito bonita, prometo, a todos aqueles, que durante, cinco, primeiros sábados, se confessarem, comungarem, rezarem o terço, e meditarem, quinze minutos, nos mistérios, do Rosário, nos quinze mistérios, agora já são vinte, todas as graças necessárias, para alcançar, a salvação, eterna, Nossa Senhora de Fátima, está prometendo, o céu, para quem fizer, os cinco primeiros sábados, tão fácil, só não vai para o céu, quem não quer, é fácil, cinco primeiros sábados, e isso inclui, a confissão, confissão, uma vez por mês, você toma banho, sim ou não, que bom, não se esqueça, de, lavar a sua alma, ah pois, a alma também precisa, de tomar banho, se chama confissão, e a alma se suja padre, se suja com o pecado, e depois a Eucaristia, não tem, nenhuma oração, que nos, ajude mais, que nos fortaleça mais, espiritualmente, do que a, a Eucaristia, a Santa Missa, sobretudo, a Sagrada Comunhão, corpo, sangue, alma, divindade, Jesus, Jesus vivo, o mesmo Jesus, que há dois mil anos, caminhou sobre as águas, coroa os paralíticos, esse Jesus, quer ir para dentro de você, oxe, pense, Jesus está no Sacrário, mas somente, de passagem, quando ele quer, terminar a sua viagem, desde as mãos do padre, no altar, é no seu coração, esse é o Sacrário, que ele mais gosta, esse é o verdadeiro, o Sacrário de Jesus, aquele ali, é bonito, mas, Jesus prefere, o seu coração, e para isso acontecer, você tem que vir, na missa, e receber bem, a Sagrada Comunhão, receber bem, não se pode comungar, em pecado mortal, infelizmente, tem modas, mas, apostasia que a gente ouve, pessoas que vivem juntas, que não estão casadas, vivem como se estivessem casadas, e vem fazer a comunhão, a comunhão, não pode, porquê? Porque, é impossível, entrar em comunhão, com Jesus, sem, largar o pecado, sem me arrepender, do pecado, porque o pecado, é exatamente, aquilo que separa, a nossa alma de Deus, o pecado, separa a nossa alma de Deus, se você não se arrepende, Deus não consegue, entrar no seu coração, de novo, Deus quer entrar, mas, sem arrependimento, não consegue entrar, seu coração está fechado, é necessário o arrependimento, e no caso dos pecados graves, a igreja diz que, ensina, que é necessária, a confissão sacramental, antes, da comunhão, importante, porque, se não, eu cometo, mais um pecado, que é, receber, indignamente, o corpo de Jesus, se chama, esse pecado, sacrilégio, São Paulo, São Paulo, na primeira carta, aos Coríntios, afirma, aquele, que come, e bebe, indignamente, o corpo do Senhor, será, réu, do corpo do Senhor, então, cuidado, é muito sério, não tem nada, mais santo, nessa terra, que Jesus, na Eucaristia, e, às vezes, nós, fazemos, tantos, sacrifícios, para conseguir, coisas, boas, no mundo, tem gente, que trabalha, 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 para, comprar a sua casa, trabalha, 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 para, trocar de carro, trabalha, 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 para, os filhos, estudarem na escola, isso é bom, sim, mas, não está disposto, a fazer um pequeno, sacrifício, para receber Jesus, na Eucaristia, o que é que isso mostra? Mostra que falta, fé, e amor, a Jesus, não tem, a graça maior, que nós podemos receber, nessa vida, aqui na terra, é, fazer a Santa Comunhão, lá nas minhas paróquias, eu, sou um pouco brincalhão, né, hoje, aqui, tomei sério, já tivemos o Guto, então, eu, eu digo, se você, tivesse que escolher, né, pergunta para você, esta noite, entre, ganhar, a Mega Sena, e, ou, vir à missa, aqui, do Padre, do Padre, do Padre, do Padre, Márcio, e receber a, a Sagrada Comunhão, o que é que você escolhia? Oh, gente, Padre, calma, Padre, calma, então, eu ia aceitar a Mega Sena, mas, depois, vinha correndo para a missa, ia dar uma oferta, bem, generosa, lá, para o Santuário, Pois é, pois é, todos nós, somos muito bons, a justificar, aquilo que nós, mais, queremos, e se você, tivesse, apenas, uma chance, ou a Mega Sena, ou a Comunhão, e depois, não havia mais missas, é, Padre, problema, né? É bom, às vezes, fazer essas brincadeiras, porque nos ajudam, a dar valor, ao que tem mais valor, às vezes, Deus, se dá a nós, com tanta facilidade, às vezes, nós estamos presentes, nas coisas, mais maravilhosas, e por ser, tão fácil, e por ser, tão gratuito, nós não damos, o justo valor, nós não damos, o justo valor, então, estudo, oração, rosário, confissão, santa missa, santa missa, quem fizer, essas coisas, vai, perseverar, na fé, Jesus fala, em várias passagens, sobre a sua vinda, e uma das coisas, que diz é, quando o filho, do homem, voltar, acaso, encontrará, fé, sobre a terra, por que, que Jesus, faz essa pergunta, porque esse, vai ser o problema, meu irmão, esse, vai ser o problema, a fé, vai sobrar, mas, vai sobrar, apenas, num pequeno, grupo, um pequeno, resto, que vai ser, perseguido, perseguido, a coisa, vai arrochar, então, se você, não rezar, se você, não estudar, você, se vai confundir, você, se vai desanimar, e quando, vier a perseguição, você, vai fugir, corra, minha filha, vai fugir, São Pedro, gostava de Jesus, sim ou não? Sim, quando Jesus, estava no Jardim das Oliveiras, disse a Pedro, Tiago e João, orai, comigo, o espírito, está pronto, mas a carne, fraca, e eles, oraram, ou dormiram? e depois, chegaram, os soldados, pegaram Jesus, e Pedro, fugiu, e depois, chegou lá no templo, a empregada lá, ah, mas eu conheço, esse cara, é lá da paróquia, do padre Márcio, e ele, não conheço, ninguém, não sei, de quem falas, por isso, somos muito fracos, somos muito, inconstantes, e Jesus, nos diz, o remédio, para vencer, a nossa fraqueza, é a oração, se você, não rezar, vai fugir, na hora, da perseguição, quando nós, vemos a vida, dos santos, mártires, sempre, é, é, é este, o grande segredo, a sua, grandíssima, união, a Deus, porque rezavam, porque acreditavam, foram capazes, de fazer coisas, verdadeiramente, heroicas, morrer, por Jesus, e temos muitos relatos, de mártires, que morrem, alegres, vão, abraçam, o martírio, com alegria, o amor, é tão grande, que se alegram, por poder morrer, por Jesus, vai vir, a perseguição, vai sobrar, um pequeno resto, que vai perseverar, na fé, que vai voltar, às catacumbas, vai chegar, um momento, em que já não vai dar, para vir, nas igrejas, vai chegar, um momento, em que vão haver, grandes perseguições, vai ser um difícil, vai ser difícil, e eu também, ensino muitas vezes, e também vai haver, muitas perseguições, da parte do Estado, perseguições legais, que já acontecem, hoje, cada vez mais, por exemplo, os pais, já não podem, educar, os filhos, segundo os seus, valores, o Estado, é que está dizendo, não, eu é que sei, o que é bom, para as crianças, ideologia de gênero, então, nos manuais, escolares, e nas orientações, para as escolas, obrigam, contra, a vontade, dos pais, a ensinar, as crianças, que, menino, não é menino, é o que ele quiser, não é, é isso que está acontecendo, e isso se vai, agravar, e vai chegar, o momento, em que, seguir Jesus, e estar, no sistema, não vai ser, compatível, você vai ter, que fazer, uma escolha, vai ser duro, vai ser, como é a história, da mega cena, comunhão, ou mega cena, comunhão, ou, e pobreza, e miséria, ou mega cena, difícil, difícil, mas, também, foi difícil, para Pedro, quando, prenderam Jesus, então, estamos, perto, desses tempos, depois, virá, um certo, virá, um grande, caos, para o mundo, que já estamos, começando a viver, já tem guerra, na Europa, tem um perigo, de uma guerra, atômica, não é uma utopia, é um perigo, real, estamos, num momento, em que, a economia, mundial, está muito, debilitada, bancos, dos Estados Unidos, da América, faliram, já vamos, em cinco, penso eu, cinco, ninguém, sabe, como é, que isso, vai terminar, em algumas, mensagens, Nossa Senhora, fala, que virá, um colapso, econômico, para que, o mundo, aceite, o anticristo, que, como diz São Paulo, nas suas cartas, fará, sinais, e prodígios, com o poder, de Satanás, para seduzir, se possível, até, os, eleitos, ou seja, você, mas, para, o anticristo, ser aceito, como um salvador, primeiro, tem que haver, caos, tem que haver, miséria, tem que haver, tem que haver, mais doenças, mais pandemias, para as pessoas, clamarem, por um salvador, e ele, aí, entrará, em cena, como, o grande, solucionador, dos problemas, da humanidade, trazer a paz, trazer a comida, vai haver fome, mas, vai querer, ser, adorado, vai dizer, eu sou Jesus, eu sou Jesus, que voltei, sou eu, me adore, já, já não é necessária, a Eucaristia, eu estou aqui, e muitas pessoas, vão, cair, neste engano, e vai dizer, para os muçulmanos, eu sou o, Madi, os muçulmanos, esperam o Madi, e vai dizer, para os judeus, eu sou o, Meshia, o Messias, e vai dizer, para os budistas, eu sou, a quinta, encarnação, do Buda, sou o Maitreya, Padre, o Senhor sabe, tanta coisa, estude, meu filho, em La Salete, uma aparição, aprovada, de Nossa Senhora, aprovada, pela igreja, Nossa Senhora, diz uma frase, tremenda, Roma, perderá, a fé, e será, a sede, do anticristo, aparição, aprovada, pela igreja, católica, século XIX, tremenda, padre, estou um pouco, desanimado, Guto, ajuda, então, volto a boa notícia, do princípio, a boa notícia é, Jesus está, vou, para, por um ponto final, neste, desmantelo, já, chega, chega, mas, esta, etapa final, antes da volta, de Jesus, vai ser, turbulenta, nós temos, que, nos lembrar, que, é temporário, vai ser, difícil, mas, não vai durar, muito, aguenta, firme, calma, aguenta, firme, Jesus, usa a imagem, da mulher, que está, para dar a luz, se misturam, os sentimentos, a alegria, de ver um filho, chegar, mas, as dores, de parto, dizem, que é difícil, que as dores, de parto, não é fácil, eu acredito, como é óbvio, não tenho escolha, não é? Então, Jesus, usa essa imagem, então, é isso, nós estamos, no trabalho, de parto, eu diria, que, já arrebentaram, as águas, mas, então, agora, começam, as dores, está terminando, o tempo, da misericórdia, o mundo, não se quis, não deu ouvidos, aos apelos, do céu, agora, começam, a vir, os amargos, castigos, a pandemia, foi um, a guerra, a fome, mas, você não perca a paz, é necessário, passar pelo parto, para ter o bebê, no colo, vale a pena, vale a pena, vale o sofrimento, que é, temporário, então, não perca o foco, não tire os olhos, de Jesus, permaneça firme, estude, reze, e, e, louve, Deus, no fundo, se eu quisesse, resumir, o que eu, que Deus espera, de mim, de você, em uma, em duas palavras, santidade, de vida, é isso, que é estar preparado, para a vinda, de Jesus, santidade, de vida, e, por isso, não adiemos mais, a gente, sempre, pensa, mais tarde, eu vou me, aposentar, agora, não dá, padre, tenho tanta coisa, santidade, de vida, e, não, e você pode ter, muita coisa, Deus, não pede, para você, abandonar, as suas obrigações, Deus, pede, para você, o amar, sobre todas, as coisas, através, das suas, obrigações, esse, é o segredo, da santidade, santidade, não é só, rezar, 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 é amar, a Deus, através, das suas, obrigações, você, é professor, prepare, bem, as aulas, você, cuida, da casa, cuide, bem, da sua casa, você, é avogado, você, é médico, amar, a Deus, através, das nossas, obrigações, obrigado, Guto, por esse, acorde, então, vamos adorar, Jesus, não, fiquem, tristes, sem, as dores, de parto, não, há, bebê, nos braços, e esse, bebê, se chama, menino, Jesus, está chegando, que bom, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, nem, 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 depois, Obrigado.